Já faz o que? 15 anos? Desde aquilo? Sim. 15 anos é um longo tempo de espera. Você não consegue imaginar o quanto eu sofri. O quanto... sofreu? Mas agora, a oportunidade perfeita se apresenta diante de mim. Enfim, eu terei minha vingança. O quê? Feliz Natal. Essa não! Eles colocaram uma arma na mão do Espada! Eu não quero aceitar que é ele, cara. Eu não vou deixar com que isso acabe assim. 25 de dezembro, 10 e 8 da manhã. Veríssimo advogados. A gente começa a trabalhar até aqui de manhã. Surpreendente alguém estar acordado nessa hora do dia. Sabe se tem alguma cachoeira boa aqui perto? Cachoeira? Por que você quer saber isso? Ah, dá! Não é óbvio. Eu preciso de uma cachoeira para poder ficar embaixo. De preferência, uma bem gelada. Acho que ela esqueceu que tá no Japão e agora em dezembro tá fazendo frio do caramba. Isso faz parte do seu treinamento de médium. É claro! Mas sabe, eu ando meio descuidada com isso. Tenho que explorar os alimentos e se renovar sob as águas correntes da nascente. Ah, tá bom. Eu não considero uma cachoeira mesmo, mas... O Lago Cabaça é aqui perto. Se servir... Ah, que droga. Desculpa, mas... É o que tem pra hoje. Você não pode só tomar um banho frio ou algo parecido. Boa ideia! E lá se vão as águas correntes da nascente. E ao seguir, as notícias. Um grande animal não identificado foi visto no Lago Cabaça. A cidade está agitada e os moradores estão chamando de baça. Assim como fizeram com o monstro do Lago Ness. Nessi! Mesmo após serem provados que seu irmão Ness era apenas um trote, moradores estão confiantes de que baça é de verdade. O que? Que saco. Eles bem que podiam mostrar notícias de verdade pra variar, né? Ah, veram. Foi agora. A pressão da água é meio baixa aqui nesse banheiro. Ah! É sério que você tá reclamando disso. Você quer mais pressão. Então por que não vai nos bombeiros e pede pra usar a mangueira em você? Não é uma ideia. Não é uma ideia, Vero. Uá, não! Foi piada! Aparentemente a família Sato não sabe reconhecer sarcasmo. Então, pemos nossa proclamação para trazer uma notícia de última hora. Incidentes estranhos continuam ocorrendo no Lago Cabaça. Dessa vez, um assassinato! De novo o Lago Cabaça. Um corpo de um homem foi encontrado no lago hoje de manhã. Um suspeito foi apreendido no local. Forças confiáveis da polícia revelaram que... O nome do suspeito é Eduardo Espada, de 24 anos. Espada era um promotor em ascensão, conhecido por suas habilidades e contatos. Ele tinha uma longa e promissora carreira à sua frente. Será que jogou tudo fora? Espera. O Eduardo? Mas... O que que tá acontecendo? O Eduardo nunca faria uma coisa dessa... Vero. Alice! O que que foi agora? Um bobeiro brigou comigo quando eu liguei pra ele. Ah, só pode estar zoando! A gente tem preocupações maiores do que isso aqui agora. O Eduardo foi preso. O quê? Tipo, o promotor? É. Ele é um suspeito de um assassinato. O quê? Quando? Onde? Quem? Por quê? E como? Eu não sei. Eu vou ver isso em breve. Então vamos descobrir, Vero. É. Vamos descobrir. Agora. Isso foi meio arrependido, mas... Ele deve estar aqui, não é? Se ele já foi preso por ser uma suspeita. Então, Vero. A gente já veio aqui um bocado de vezes, né? São os ossos do ofício, eu acho. Eu não sei se é algo que a gente deva sair falando por aí, mas... É... Complicado. Olha ele aí. Ah! Ai! Grande fã! Pode dar uma autógrafa? Ele foi embora. Ei! Eduardo, volta aqui! Isso! Senta aí, meu amigo! O que estão fazendo aqui? Olha, Vero, eu não acho que ele tá de bom humor. Ela desistiu enquanto sorriu para mim. Bem, ele tá preso. Eu tava de bom humor quando ficou aqui. Vieram para rir do promotor fracassado. Riam, então! Riam! Ah. Não. Eu vou deixar isso pra hora do julgamento. Então, por que não estão rindo? Era pra gente rir, Vero. Não, Alice! É claro que não. É um truque. Se a gente rir, ele vai ficar arara e começar a chorar. Eduardo! Não temos todo esse tempo livre pra ficar aqui rindo de você. Hum. Vocês têm, sim. É, ele tá certo. Vocês têm, sim. Ah! Eu esperava que você não viesse. Não queria que me visse aqui. Não desse jeito. Eu também não queria te vir assim. Pode acreditar. Ah! Bom! É hora de abrir o bico, cara. Porque eu acho que eu serei seu advogado. O que aconteceu? Fale pra mim. O que foi que aconteceu? Ah! Por que eu deveria? O que vocês pretendem fazer em relação a isso? Ah! Dá! A gente vai te ajudar, é óbvio! Ah! Me ajudar? Vocês! Não seja ridícula. Oi? Você é só um novato. Você vai apenas em três julgamentos até hoje. Três julgamentos muito bem sucedidos pro seu governo. É verdade que você deu sorte e ganhou todos os três. Mas essa sua sorte um dia acaba. O que você precisa é habilidade, Veríssimo. Experiência. Tinha razão, mas eu tô dando muita sorte ainda. Vero! Ele tá te esculhambando! Ah! Vero! Por que sempre sou eu que tenho que ficar com raiva aqui? Olha, não tá mentindo, Alice, mas... Eu acho que... Desses três julgamentos eu me dei muito bem, tá bom? O homicídio ocorreu no Lago Cabaça, correto? Exato. Ontem à noite. O lago fica bem longe da sua repartição do tribunal. E do tribunal. Por que você estava lá? Eu só queria tomar um banho, mas... Não vejo motivo pra responder essa pergunta agora. É, ele só queria tomar um banho, eu tenho certeza. Foi... Foi mesmo, senhor? Eu não perguntaria isso assim, mas... A baça! Ah! É o quê? Eu fui ver a baça! What? Ele tava curioso com o monstro? O que é isso? Ah, depois eu te conto. Como assim? Por que o Eduardo não quer falar com a gente? Ah... Eu não sei. Não parece ser muito assunto aqui agora. Nesse caso, vamos até o Lago Cabaça. Vê se encontramos a baça. 25 de dezembro, parque Lago Cabaça. Entrada. Foi aqui que aconteceu. Diz que foi ver, porque eu não quero andar mais. Aham. O Lago Cabaça fica no meio desse parque. Dá pra ver os policiais rondando ele. Interrogando pessoas, imagino. Eu quase fiz a voz dela pra tudo. Aí... Ali não é o espetor Gaspar. E aí, meu chapa? Tem policial aos montes aqui. Ninguém achou nada ainda. Desculpa, senhor. Nada. Jumentos. O julgamento é amanhã. De graça sim, mandando um jumentos. A gente precisa de pistas. E já. Mas senhor, não tem nenhuma pista. Por isso prendemos aquele promotor. Senhor espada. Isso é claro, senhor. Foi ele que... Xiu! Nem tente falar disso novamente. Senão eu... Eu vou fazer você se arrepender. Caramba. Então. Olha. Só sai da minha frente, meu chapa. Sim, senhor. Meu Deus, Gaspar. Ele... Ele impõe um pouco de respeito. Recrutas. Ah. Ah. E aí, meu chapa? Como é que vai? Ah! O quê? Você é aquele tal do Lauro ou... Lauro Otário? Qual é, cara? Sério? Ainda isso? É veríssimo. Fênix, veríssimo. Você nunca vai aprender. E o que é que você tá fazendo aqui, meu chapa? Investigando por acaso? Ah. Bem, eu... Acho que tô... Mauro. Tô aqui pra ajudar. Pergunte o que precisar. Pode mandar. Ele parece meio diferente do normal. Ah... Pra falar a verdade, o Promotor Espada ainda não pediu pra gente defender ele. Co... Como é que é? Não vai me dizer que... É... Ele é meio cabeça dura, Gaspar. Eu vou ter que convencer de algum jeito, mas... Me fala aí um pouco sobre o que que tá rolando. Você não acha que... O Promotor Espada é o assassino, acha? De jeito nenhum! Isso é impossível. E eu não tô nem aí... Se teve testemunha. Eu não acredito em nenhuma coisa que disserem. Isso aí! Quem liga pro que uma testemunha tem a dizer... O... O tribunal, talvez. Você realmente confia bastante nele. Não é mesmo, inspetor? É claro que eu confio. Mas... A polícia tem quase certeza de que foi ele. Ninguém tá levando essa investigação a sério por lá. Poxa, mas... E depois de tudo que o Sr. Espada vem fazendo por a gente... É difícil de acreditar que... Ninguém tá se oferecendo pra ficar do lado dele. Bom... Pelo menos você está, inspetor. Pelo menos você. É... Eu também tô do lado dele. Ele só não me quer do seu lado, mas... Me conte mais o que aconteceu aqui, por favor. Sabe o que aconteceu aqui? Ah! Quer dizer que você não sabe, meu chapa? Ah, não. Nossa! Tá bom, então. Advogado viajando na maionese e no ketchup. Ah! Maionese... Oi! Deixa pra lá. Eu conto pra você. Foi ontem à noite. Uns 15 minutos após a meia-noite. Um barco estava flutuando sobre o lago da cabaça. O lago cabaça. Dentro do barco, dois homens. Um neles atirou no outro com a pistola. Bang! E... O atirador foi o promotor espada? O policial que tinha ido para a cena do crime prendeu ele. Ah! Como é que eles chegaram lá tão rápido? Oh, ah... Teve uma... Testemunha. Assim que recebemos a notícia, fomos pro lago no piscar de olhos. Uma... Testemunha? Ah, agora você vai me falar dela. Quem era essa testemunha? Ah, foi mal, meu chapa. Informação confidencial. Mas, ao que parece, a testemunha viu tudo. Com certeza eu vou chamar ela para o julgamento amanhã. E é só essa testemunha? Aham. Ah, bem frio no parque ontem à noite. E, bom... Era véspera de Natal, não é? Mas a gente está investigando tudo com muito cuidado. Nunca se sabe quando uma outra testemunha pode aparecer. Por isso que a gente está aqui investigando. Mas... Não achamos nada até agora. É mesmo. Hoje é Natal, não é? Eu tinha até esquecido. O que você vai me dar de presente, Vero? Ah... Pergunta pro Papai Noel. Tá legal. Ah... Enquanto a procuração... Eu acho que não tem muito mais o que perguntar. Sabe quem vai ser o advogado de defesa do promotor espada no julgamento amanhã? Ele ainda não arranjou nenhum. Como é que é? O julgamento é amanhã, não é? Ele não pode se proteger... Ah, não. Ele é de ataque, né? Olha. Os detalhes eu não sei. Mas parece que ninguém está muito afez de defendê-lo. P... Por que não? Ele não quer me contar, sabe? Eu achei que ele tinha pedido pra vocês e... Por isso que vocês vieram pra cá. Não, a gente só é enxerido mesmo. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Então, você tem o trabalho a fazer, meu chapa. Ajudar o senhor espada. Prova pra ele que esse destino que você pendura no peito não é só um pedaço de metal barato. Mostra pra mim, meu chapa. Mostra que é advogado. Aqui. É! Você tá certo. Eu vou ter uma conversa com a espada imediatamente. E ele vai ter que me aceitar como seu... Minha espada... Ó. Tá legal. Eu tenho uma nova estratégia. Toma essa, espada! Seu destino de advogado? Ele é bem... Dourado, eu acho. Eduardo. Deixe-me defender amanhã. Pfff! Estúpido! Ah! Pfff! Ha! 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 Essa foi boa, Veríssimo. Mas eu não estou desesperado a esse ponto. Ainda não, pelo menos. O que quer dizer com isso? Me poupe. Querem que eu confie em um advogado amador que só defendeu três casos. O quê? O meu caso é praticamente impossível de se defender, Veríssimo. Todos os advogados que eu contatei desistiram de mim. Não deve ser porque é difícil, não é? Em suma, eles... Acreditam que iam perder. E a falta de fé deles é culpa minha. Se parar pra pensar... Afinal, fui eu quem garanti a coordenação dos clientes deles. Eu não acredito. Seja como for, eu quero envolvido nisso. Não posso pedir ajuda a ninguém nesse caso. Especialmente a você. Tá bom? Eu tenho que insistir nisso? Eu não sei o que fazer se ele não quer minha ajuda. Ah, não fa... É a mesma coisa. Droga, não! Ah! Ok. Senhora Espada. Eu tenho que conseguir de alguma forma a sua permissão pra... Ah! Tá legal, eu já sabia disso depois que eu vi. Olha, Eduardo. Isso é bem difícil de perguntar, mas... Não foi você mesmo, não é? Não é... Eu não queria perguntar isso, mas... Acredite no que quiser. Ok. Você torna as coisas muito mais difíceis falando isso, mas... Eu só tenho um pedido. Sim? Fique fora desse caso. O quê? Mas por quê? O Vera só tá tentando te ajudar aqui. Eu sei. Eu sei bem disso. Mas eu não quero a sua ajuda. Entendeu? Ele é um cara muito orgulhoso. Por que não? Ele não vai querer falar. Olha, apenas vão embora. Me deixem ir aqui. Eu disse ir aqui? O quê? Vero. Foi mesmo o promotor espada, né? Alice! Vamos investigar em outro lugar. Mas... Vero? Não temos tempo para isso, Alice. Vamos até a... Estação de bombeiros ver. Se eles têm uma mangueira forte pra atacar na cabeça do espada. Tá. Eu acho que eu... Falei tudo o que eu podia falar com ele. Ô, Gaspar. Será que agora eu consigo alguma coisa? É verdade isso? Ninguém quer aceitar defender ele. Pois é. Ele é tipo uma celebridade. Um advogado que defendesse ele teria a reputação muito afetada se perdesse o caso. E além disso, as acusações contra ele são... Fortes pra caramba. É. Ele tem uma testemunha em tudo, não é? Aí! Chapa! Não vai dizer que você também vai deixar ele na mão, não é? Já esqueceu do caso do samurai de aço? O senhor Spara te ajudou a inocentar o seu cliente. Eu... Eu sei disso. Eu já falei com o Eduardo. Eu tentei. Ele realmente não quer que a gente esteja defendendo ele. Tipo, especialmente a gente. O quê? Mas... Isso não faz sentido nenhum, meu chapa. Ele não parava de falar de você depois daquele julgamento. Veríssimo isso, veríssimo aquilo. Não falava de outra coisa. Ah, que fofo. Ah, veram? Eu não sei se isso aí é um bom sinal, não, viu? Eu acho que ele tá afim de você. É, somos dois. O que ele ia recusar a ajuda de vocês, afinal? A gente tá numa maré de sorte. A gente devia ter aceitado. Não dá pra entender. Inspetor Gaspar, senhor! O que foi agora? Acharam alguma coisa? Ah, não, senhor. Ainda não. Mas recebemos uma negação da delegacia. Vou fazer a reunião para falar do progresso do caso. Uma reunião, ah. Tá bom. Já tô indo. Ah, foi mal, meu chapa, mas... Você ouviu, né? Eu vou ter que ir. Tem alguma outra pergunta pra fazer antes de eu ir? Hum... Eu acho que o relatório da autópsia pode ser útil. Desde que não seja um desatualizado na hora do julgamento. Bom, nós temos sim. Você tem alguma informação sobre a vítima? Ah, foi mal. Ainda não terminamos o relatório da autópsia. Pra falar a verdade, eu tô esperando me entregarem também. Aliás... Aí, se tiverem um tempo. Tem uma passadinha lá na delegacia. A gente conversa mais lá, meus chapas. Você não vai voltar aqui depois, inspetor? Ah... Eu duvido muito, chapa. Eu não gosto muito de andar de novo pro mesmo lugar. E o que a gente faz se tiver alguma coisa pra contar pra você? Ah, senhor. Vou mostrar pra vocês como chegar na delegacia. Podem ir lá falar comigo, se quiserem. Eu vou estar comendo uma rosquinha de preferência. Uma de geleia com cobertura de morango. Ah, pera! Espetor Gaspar! Que foi? Eu não tenho rosquinhas pra vocês. Tirem os olhos dos meus rosquinhas! Ah, sabe o que é? É que... Acho que eles deram uma investigada no parque. Tudo bem se circularmos por aqui. Ah, claro. Tranquilo, meu chapa. Vocês têm a minha permissão. Sabe de uma coisa, Vera? Eu acho que vale a pena... Ah, não. Os passarinhos voltaram. Pois é. Não dá tempo deles pensarem em não ter uma informação. Beleza. Vamos começar a investigação. Eu não consigo. Eu já perdi toda a minha concentração com esses passarinhos. Ah, legal. Então, eu acho que o único lugar que dá pra ir é o Lago Cabaça. Na Praça Pública. Torcer para que não tenha nenhum maldito passarinho por aqui, meus chapas! Bom, então eles vão se ver comigo. Caracoles! Então, esse que é o Lago Cabaça? Aham. Caracoles. Mas precisava mesmo soltar esse Caracoles. Ei, foi legal, tá bom? Ah, eu acho que não. Mas era ali uma barraquinha de comida. Dogões Samurais? É um bom nome, eu acho. Eu quero um Dogão Samurai, por favor. Eu aposto que é uma delícia. Esse nome tem que ser, não é? Mas ele também é desatualizado. Agora a criançada só quer saber da Princesa Rosa. Digo, tipo, sabe? Ah, não. Tá moderno demais pra mim essas coisas. Oh, pera, o que é isso? Um chapéuzinho de festa? Coloca uma festa por aqui. Alguém deixou esse lança-confetes no chão. Sabe aqueles cones que a gente puxa a cordinha e tal? Ah! Eles lançam confetes. É, eu sei. Eles são bem frequentes no ano novo. Ah, veram? Eles podem ser uma pista. É melhor a gente levá-los. Ademite logo. Você só quer sair por aí estourando eles, não é mesmo? Eu iria querer. Tá tão na cara assim. Nossa, confetes, ah. Vamos pegar. Eles fazem o mesmo som de uma pistola. Ah, pera, cadê eles? Ah. No meu bolso, dá. É, ela realmente só queria pegar eles logo. Tava super ansiosa. Ó. Ah... Será que tem alguém pra me vender? Um dog é um samurai. O efeito de Natal parece ter sido colocado as coxas. É, tá bem pouco. Tá, tá ok, vai. Alguém aqui precisa dar uma redecorada urgentemente. Ah. Vai ver, o cara só não tem muita grana. Veram? Deixa ele. Gente, quase que eu não vejo essa placa aqui. Esquerda, dog. Direita, saída. Ah. Interessante. Eu acho que não tem muito mais o que ver aqui, então. Eu não consigo nem passar pra lá, então. Vamos para... O lago que abaça. Bosques. Oh, ué. Tem uma câmera aqui. Apontada pro lago, quer dizer... Já facilitou totalmente o meu trabalho. É, agora será que vieram... O que que tá escrito ali? Proibido acampar. Perigo. Ah. Tá muito pequeno. Olha só, tem alguém acampando aqui. Aqui tem coragem. Acampar na cena de um homicídio. Espera. Veram? Se essa gente tava acampando aqui ontem à noite, talvez eles saibam sobre o assassinato. É verdade. Talvez seja a testemunha que falou sobre o que aconteceu. Bem pensado, Alice. Vamos falar com eles. Ao menos se tivesse alguém por aqui... Ah. Talvez dentro dessa caminhonete. Já está nas últimas, ela. Tá toda amassada. Não parece amassada pra mim. É difícil de acreditar que eu ia dirigir um carro até aqui. Cadê essa pessoa? Bom, acho que ela não tá aqui por enquanto. Vamos ver a câmera. Deve ser a prova mais óbvia, não é? E mais um outro apetrecho conectado. Deve ter um sistema que tira fotos ao ouvir num determinado som. Nossa, que legal. Bora testar. Oi. Eu sou o Vero. Por que você tem que ser eu? Por que você não pode ser você mesmo? Eu acho que eu tenho que falar mais alto, não é? Oi. Eu sou o Vero. Vero. Dá pra não parar? Será que tá quebrada? Não chuta a câmera. Tu chutou uma câmera? Talvez não esteja configurada pra reagir a vozes. Então reage a o que? É esse daqui? O lança confetes. Oh, meu Deus. Ela explodiu. Uou. Ok, funcionou. Ah, bom, respondeu. Uau. Oh. Ei. Olha vocês aí. Tira essas mãos daí. Ai, meu Deus. Não. Vai ser um daqueles. Uai. Eita, Ferro. Como é que... Ai, caramba. Isso vai ser legal. Olha só o que vocês fizeram. Pedi um rolo inteiro de filme, senhor. É? Ah. Oi. Desculpa. Desculpa nos pagas de despesa, não, senhor. Um rolo de filme desse é carinho, sabe ou não? Ai, meu Deus. Sou assim difícil também. Eu pago prejuízo. Cadê que vocês forem estourar um lança confete justo aqui, ó? Ah, bom. É que... Como é que... Não vou tentar enrolar só porque eu sou do interior, não é? É. Eu sei o que vocês da cidade grande são. Esses mineiros falam tão engraçado. Cheio de sotaque. Deve ser tudo burrinho. Por fim, vocês saberem que eu posso ser burrinha, mas... Nem todo mundo da gente é não, viu? Veram? O que que... E vocês? O acompanhante dela? Ah, sim. Quer dizer... Não, eu... A gente... Amigo, sabe? Fala o que você quiser. Quer durma? Vê logo aqui. O AIB está so... What? Fala, por favor. Esse monocon fica aqui gaguejando. Ninguém bobo. Meu Deus. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu acho que a gente devia mesmo pagar pelo roubo de filme. Fica de butuca ligada, ô. Sim, senhora. O que que é butuca? Pensando bem, eu... Deveria deixar pra pagar depois. Desculpa, é sério. Ai, meu Deus. A Liz está tremendo de medo. Eu também estaria. Ela está com uma cara furiosa. O que que aconteceu aqui? Eu deveria perguntar o nome dela primeiro. É a droga. O que que é? Não está vendo que eu estou trocando o filme aqui, não? Caiu de uma certa menina aí, que gastou o rolo inteiro na câmera. Ai, desculpa. Vamos tentar uma abordagem diferente, eu acho. Será que eu tenho algo aqui pra mostrar que chama a atenção dela? Eu acho que eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz com a espada. Olha o meu distintivo, moça. Esse é o meu distintivo. Toma. Por favor, não me bate. O distintivo não sou aqueles trem cheios de brilho e bonito, não? Você é o quê? Um dos homens? Um advogado, na verdade. Como é que é o negócio? Então, você veio me processar pelo negócio do rolo de filme ainda agorinha, não é? Não faz nem sentido. Não, não é nada disso. Eu juro que não. Eu não entendi o que você falou, mas não é nada disso. Eles estão aqui pra investigar um assassinato que ocorreu aqui no lago. Um assassinato? Ah, não sei. Parece joia. Podia ter falado logo, né? Tá. Pode perguntar todo dia que vocês quiserem. Amém, senhor. Cooperação. Ô, você também, menina. Pode sair aí da moitinha. Eu não mordo, não. Não muito. É mesmo. Pra onde que a Alice foi? Ah, desculpa. Eu acho que eu fiquei meio impressionada com todo o choque cultural, sabe? Não esquenta a piolhenta, não. Eu falo que nem eu sei se a cidade se... Ah, me agradar? Ah, obrigada, mas eu acho que eu supero. Então tá bom demais da conta, senhor. Ah, sou Sheila Paixão. Mas vocês podem me chamar só de Sheila? Ah. Adorei o nome. É, eu vim aqui tirar umas fotos de uma chuva de meteor num projeto de pesquisa. Prazer demais em conhecer vocês. Ah, que legal, cara. Depois dela ter ficado mais calma, ela parece legal. Agora sim, me fala o que aconteceu. Ah, qual foi mesmo que teve o assassinato lá? Faz tempo que eu não vejo TV, entende? Foi tarde da noite da véspera de Natal. Mentira! Véspera de Natal? O homem foi baleado em um barco. Você viu alguma coisa? Hum, deixa eu pensar com meus botão aqui. Um barco, né? Eu posso ter visto umas coisas assim? Certeza, certeza, certeza não tem, né? Digo, eu tô de olho nesse lago já tem uns três dias, entende? Eu vi um bocadinho de barco? Meio difícil lembrar qual, onde e quando. Eu entendo. Pô, mas espera. Sua câmera deve ter visto. Que câmera chique é essa sua? Oxe, não é. É trem portado. Direto da cidade de Solin, gente. Isso é um lugar que fabricam facas aos montes? Ah, é importado da fábrica. Ah, e o que é essa coisa na sua câmera? Oi? Oi? Ela disparou sozinha quando eu soltei o meu lança-confetes. Ah, é estranho, hein? A máquina ativa quando o microfone pega um som. Ela tá programada pra pegar os barulhos bem altos agora. Uma câmera programável? Que legal! É tão... Poggers! E conseguimos a evidência da câmera. Tá legal, Sheila, enquanto você... O que é que você faz da vida, Sheila? Ah? Quem é? Ahm... O que vocês querem mesmo saber? Eu sou uma pesquisadora da universidade, lá da Uni Interior. Ah! Caramba, que legal! Eu vi o saber. Pesquisadora de universidade. Da Uni Interior. Ah! Tá bom, eu ouvi. E você veio pra cá quando? Ah, deixa eu ver aqui. Eu acho que tem uns... Três dias, já. Veio pra fotografar o quê? Juro que eu não contei pra vocês ainda? Meteoros, uai! Uhum! Mas chama de Meteoros! Tipo, estrelas cadentes... Não! Meteoros! Deve ser melhor... Não, não sei. Ó! Ela cooperou bastante já com a gente, eu acho. Que legal! Cara, eu consegui até uma pista. Ou uma prova, na real. Da câmera. Acho que... Não tem muito mais o que fazer aqui, se eu já consegui a prova que eu queria. Vamos voltar agora, então, e... Ver o que mais eu posso fazer. Oh! Pera! Locadora de barcos? Eu tinha liberado isso antes. Aham! Ei, Ver, que lugar é esse? É uma locadora de barcos. Não dá pra ver pela placa enorme, garota. O assassinato que aconteceu em um dos barcos dela também não deve ser um bom para os negócios. Barcos? Eu não cantei um. É mesmo? Bom, que tal a gente marcar de fazer isso depois do julgamento? Bom, uma coisa que já tá me incomodando aqui é o fato de que adultos e crianças têm que pagar preços diferentes. Qual é? A não ser que vocês classificaram uma criança, daí tudo bem. Será que foi um desses barcos que ocorreu o assassinato? Ah, Vero. O quê? Eu mudei de ideia. Acho que eu não quero dar aquela volta de barco. E o clima ficou mais pesado. Uma pequena instalação de locação de barcos. Não parece haver ninguém por perto. Provavelmente fecharam por causa do Natal. É, então... Não parece ser nada por aqui. Pelo menos não agora. Talvez encontre alguém por aqui em breve, mas... Por hora. Vamos só voltar e ir para a delegacia onde o Gaspar disse que... Deveríamos ir, eventualmente. Por que tem um boneco de pelúcia ali fofinho na janela? Eu não sei, mas... Parece que o Espetor Gaspar saiu. Algum problema, mocinha? O que foi? Veio se entregar? O que foi que você fez? Furto? Estelionato? Atentado ao pudor? Não! Eu não fiz nada disso! Estamos atrás do Espetor Gaspar. Ele está aqui. Gaspar? Hum. Ah, sim. Ele está em reunião agora. Eu duvido que vá sair de lá tão cedo. Bem, então. A gente volta depois, tá bom? À vontade. Mas você jura que não fez nada, não é? Vai direto pra casa. Não vá se meter em encrencas, ouviu? Chega de furtos, entendeu? Eu tenho cara de criminosa por acaso. Pera. O Gaspar não está aqui, então? Será que ele voltou pro parque? Ah, isso não faz sentido. Pera lá. Não, é. Vamos ver se ele está por aqui. Não. Não é. Ahn... Será que eu tenho que... Agora me bateu uma curiosidade. Pera lá. Ela não me mostrou o que tinha na câmera, não é? Sheila! Ahn... Pois não. Sim? Essa sua câmera... Ela é ativada por sons altos de explosão, não é? Sim, senhor! É que a vístima do caso que a gente está investigando levou um tiro. De uma pistola. Pistola, ó. É. E o tiro dessa arma faria o seu parecido com o de um lança-confetes, não é? É, eu acho que sim. Essa câmera... Por acaso, eu não teria tirado uma foto do assassinato. Hum... Não! Mas vocês são inteligentes mesmo! Oi? Eu entendi o que você está dizendo. Ó! Eu vou dar uma olhadinha no filme da câmera. E aí, valeu! Teria sido uma foto tirada ontem. Tardes da noite. Eu já dei uma checada uma vez, mas não lembro de ter visto nada de doido nela, não, senhor. Mas já pensou? Se vésse, eu ia ser uma testemunha de um assassinato. Eita, ferro! Deixa eu ver aqui. Dispõe seis voltas. Pode ser? Tá bom. Será que... Ai, que susto, Alice! Ela entrou na caminhonete dela. Acho melhor a gente voltar depois. Será que era isso que eu precisava para o Gaspar? Tem que terminar na reunião dele. Já deve ter dado tempo, né? E ir e voltar nesse parque tem que ser tempo suficiente. Eu te espero. Vamos ver. Departamento de... Eu esqueci o nome. Assuntos criminais. Wait, what? Por que isso apareceu na minha frente? Acho que meu controle bugou. Hum... Hum... Nada dele ainda. Eu acho que o Espetor Gaspar ainda está em reunião. What the fuck? Ó. Aí! Obrigado por virem, chapas! Espetor Gaspar! Acabou de acabar a reunião. Agora, se ela foi boa ou ruim... Eu estou com a sensação de que estamos prestes a ouvir mais notícias. Ah, droga! Fala aí, cara. O que houve nessa reunião? E como foi a reunião? Bom, eu não posso contar pra você, chapa. Você é um advogado. Ah, é verdade. Droga. Falar a verdade... Hum... Eu nem sei mais do que acreditar. Quer dizer, sim... O seu espada é humano. Que nem eu e vocês. Mas... Eu tenho a sensação de que se ele fizesse coisa errada, ele não esconderia dos outros, sabe? Esse é o tipo de homem que ele é. Por que que ninguém enxerga isso? Quer dizer, então, que... Eles acham que o Promotor Espada foi imenso e um assassino? Bom, o julgamento continua marcado pra amanhã. Hum... Sei. Mas isso não é bom. A gente não tem muita pista. Olha só. Você acabou falando pra gente sobre a reunião no fim das contas. É verdade. Droga, ele me pegou com o seu truque de advogado. Não vá contando pra ninguém, meu chapa. Sim, senhor. Me faz um favor. Lute pelo Sr. Espada. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de vocês para isso. Ele tem motivo para não falar com a gente. Eu sei que tem. Obrigada, inspetor Gaspar. Ah... O que é o direito dessa confiança dele, afinal? Espetor Gaspar, por que o senhor confia tanto no Sr. Espada? Ah, não é óbvio? A gente tem uma relação profissional, firme e forte. Confiamos um no outro. É assim que a banda toca. Uma... Relação profissional? Ih, tá namorando! Tá namora... É o seguinte, o Sr. Espada sempre garante o veredito de culpado dos réus. Digo, sim, os métodos deles são meio questionáveis às vezes. Mas, tem um motivo pra isso. É porque ele acredita na nossa investigação. Ele acredita na gente pra achar a pessoa certa. E é por isso que eu me dedico 120% ao trabalho, meus chapas. Temos que mostrar que a gente merece a confiança que ele deposita na gente. Entendi. O Sr. Espada é um homem de confiança, entendeu? Pode notar o que eu disse. Ok. Você conseguiu o relatório da autópsia? Por favor, diz que sim. Eu preciso de mais alguma pista. Você chegou a receber aquele relatório da autópsia? Ah, aquilo? Ah, eu recebi sim. Eu tirei uma cópia pra vocês. Aham. Obrigado. Só espero que ele não seja atualizado em breve. Ei, Vera. O que foi? Pode me mostrar aquela foto da vítima? É? Oh, ui. Pera. De onde tem a sua foto? Esse rosto. Você conhece ele? Eu não sei exatamente, mas... Tenho a sensação de que eu já vi ele antes. Há muito tempo. Eu não reconheço, mas... Bom. Me fale sobre a vítima agora, Gaspar. Aprenderam alguma coisa nova sobre a vítima? Não, não. Ainda não conseguimos identificar o cara. O promotor Espada falou alguma coisa. Nem um pirro. Ó. Acho que é isso. Nós já não tivemos muitas pistas até agora. Ainda deve faltar um pouco pra investigar. Só temos duas. Mas a data da amostra foi em algum momento entre o dia 24 e 25. A causa foi um único tiro no coração. Temos essas pessoas que já estão envolvidas no caso. Além daquela foto que a gente acabou de ver com a Alice. Que eu não sei porque que não tá aqui ainda. Mas, pessoal. Eu acho que eu vou ter que ficar por aqui. Eu sei que tá um pouco diferente do costume dos episódios de acabar com o Continua. Mas esse é todo o tempo que eu tenho pra vocês hoje. Sinceramente, eu queria poder continuar até o fim. Mas vai ter que ficar pro próximo episódio. Terminaremos a investigação lá. E então, começaremos o primeiro dia de tribunal. Eu duvido que tenha só um dia. Então, fiquem comigo até lá. E um agradecimento especial. As membros Phantom Thief. Ao Dark. Pedro Pedra. Kiono Renda. Red Thunder. Mark. Bruno Correa. Kasumi Yoshizawa. André Pinheiro. Kibo Cozeiro Top. E ao Tira o Olho da Kyoko. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. E eu vejo vocês no próximo episódio de Phoenix Wright. Ace Attorney. Tchau, tchau.